E olha gente, pescadores se mobilizaram para salvar uma baleia ferida que estava presa entre rochas do mar. Esse momento foi gravado, vamos ver. As imagens mostram a rápida mobilização de pescadores, bombeiros e banhistas para salvar uma baleia. Ela aparece ferida, presa e se debatendo nas pedras. O grupo corre contra o tempo e consegue reconduzi-la para mar aberto. O registro foi feito por Marcelo Gá, do projeto Mar de Baleias da Fundação Municipal do Meio Ambiente, que monitora a fauna marinha da cidade.